Um cantinho, um violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar É ter tempo pra sonhar Da janela ver se o corpo vai O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar A velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela ver se o corpo vai E o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você Com você perto de mim Felicidade Felicidade Meu amor E o que é feliz E o que é feliz